Olá, eu sou a Cláudia Machado, dentista do sono, especialista em dor orofacial e disfunção templomandibular. Hoje eu vou falar sobre a influência da qualidade do sono na disfunção templomandibular. Cerca de 44% dos pacientes com dor crônica apresentam pelo menos um distúrbio do sono, sendo os mais comuns insônia e apnea obstrutiva do sono. E quando reportamos para a DTM, estudos prospectivos comprovam que a presença da insônia ou da apneia pode ser um fator de risco para o início ou exacerbação da DTM. Nesse sentido, o tratamento da DTM deverá abranger padrões de sono. O profissional deverá saber avaliar e, em caso de suspeita, encaminhar para o atendimento multidisciplinar. Além disso, abordagens simples, como foco na educação do paciente e na higiene do sono, irão otimizar os resultados terapêuticos e ter benefícios preventivos.